Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sainha? Nós vamos fazer uma receita que é... Tem leite e banana em casa? Faça essa receita de dois ingredientes. Sem trigo, sem açúcar, sem ovos. Que é pronta em minutos, não é isso, mãe? Na frigideira e fica uma delícia, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida, econômica. E muito saborosa, né, Sainha? Sim. Então, vamos lá. Meus amores, aqui a gente vai precisar de um copo de leite em pó. Gente, o leite pode ser qualquer um, tá? Qualquer marca, sendo leite em pó, tá, pessoal? E aqui a gente vai usar duas bananas, bem madurinhas. Não jogue suas bananas fora, gente. Sempre vai ter uma receitinha e outra para você aproveitar. Olha como a minha banana tá bem madurinha. Mas ainda dá de fazer receitinha com ela, pessoal. Ó. Gente, aí a gente vai pegar aqui a banana, né? E vai, gente, ó. Amassar a banana bem amassadinha, tá, pessoal? Minha mão tá limpa. Ó. Gente, esse barulhinho, se você estiver ouvindo, gente, é porque aqui no Nordeste tá chovendo bastante. Chegou o tempo, o período chuvoso, que aqui a gente conhece como inverno, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, ó. Já bati em uma. Agora eu vou colocar outra banana aí e vou fazer a mesma coisa. E já, já a gente volta com elas duas batidinhas. Então, pessoal, já bati em tudo. Pode substituir, né, Sarinha? Um café da manhã, um lanche da tarde ou até a noite, tá, pessoal? Ó. Você vai ficar super saciado. Aqui tem duas bananas, como eu falei. Agora, meus amores, eu vou colocar aqui para essa vasilhazinha. Para ficar melhor para a gente misturar, tá, pessoal? Aí agora a gente vai colocar o copo de leite. Coloquei o copo de leite, gente. É só esses dois ingredientes. E agora a gente vai, ó, só misturando. Gente, essa receitinha é uma receitinha de frigideira. A gente vai já levar para o fogão. E eu vou ficar aqui misturando e já, já a gente volta. Então, meus amores, eu misturei a banana no leite em pó e o leite em pó na banana, né, gente? Ó, ficou assim. Agora eu peguei uma frigideira e eu passei um pouquinho de azeite. Agora a gente vai fazer. A gente vai colocar a nossa misturinha, meus amores, dentro da frigideira. Vou tirar aqui esse talher, segurar para cá, ó. Aí o tamanho, gente, vai de cada um de vocês. Não sei se eu vou querer fazer maior ou menor. Então a minha vai ficar fazendo... Eu vou ficar fazendo e já já mostro como ficaram. Então, pessoal, gente, olha. Eu estou fazendo o formatinho de banana, gente, olha. Está parecendo aquela banana caramelizada. Vou virar aqui para vocês verem, ó. E sem contar que parece que cresce e rende bastante, ó. Estou fazendo três. Olha o tanto que ainda tem, meus amores. Então eu vou ficar fazendo todas. E quando estiver todas prontas, você deixa o foguinho baixo, ó. E fica de olho virando de um lado. Quando você ver que ela já está boa para virar, você vira. Tá, pessoal? Eu vou ficar aqui fazendo todas e já já a gente volta. Então, meus amores, voltando, gente. Olha como ficaram. Meus amores, eu vou deixar aqui uma coisa bem clara. Eu coloquei mais uma banana. Então, ao todo foram... Três bananas e um copo de leite em pó. Você faz essa receitinha de dois ingredientes que fica uma delícia. Principalmente para as crianças, né, mãe? Criançada, vão gostar muito, gente. Fica parecendo banana caramelizada, né, Sarinha? Sim. Você pode comer no café da manhã, no lanche, até na janta para substituir a comida. Você que está fazendo dieta, não é isso? Substituir o pão, né, Sarinha? Sim. Então é isso, meus amores. Olha a delícia que ficou, gente, ó. Você quiser mais coradinha, mais desse jeito, olha. Mas é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu já comi quando eu estava fazendo, ó. Maravilhoso. Ficou uma delícia. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo, você vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.